Neste vídeo eu vou falar três fundos imobiliários para você investir com menos de R$15,00, ou seja, com menos de R$15,00 você consegue se tornar dono de imóveis como shoppings, como prédios corporativos e até de um fundo imobiliário de papel que está pagando mais de 9% de dividend yield. Então vem comigo nesse vídeo e vamos voar! E se você não me conhece, eu sou Ivo Ruiz e você está no canal mais águia deste YouTube, isso mesmo, e você vai saber o porquê assim que concluir este vídeo. Eu vou falar um pouco sobre esses três fundos imobiliários, quantos eles estão pagando de dividend yield, quantos imóveis cada fundo possui. E eu vou começar aqui falando de um fundo imobiliário, galera, chamado aí FLMA11. Esse fundo aí, ele virou modinha no início do ano, muita gente falava dele, o fundo não parava de subir, chegou a sua cotação a bater mais de R$6,00. E hoje o fundo está custando, galera, na cotação atual, R$3,02, ou seja, com R$3,02 você se torna cotista desse fundo, você se torna dono de um pedacinho desse imóvel, desses imóveis. O fundo, ele possui dois imóveis na Faria Lima, no centro de São Paulo, imóveis com uma ótima localização. Ele está pagando um dividend yield hoje de 4,04% ao ano, tá? Nos últimos 12 meses foi esse o dividend yield que ele pagou. E galera, como eu falei, ele possui dois imóveis, ou seja, é um fundo multi imóveis, tá? Isso é um ponto muito importante e é bacana você observar isso nos fundos imobiliários quando você está procurando um para investir, né? Quanto se é um fundo mono imóvel, ou seja, que tem apenas um imóvel, esse fundo ele é mais arriscado. Então você tem que levar isso em consideração na sua análise. E se você já gostou desse fundo, esse é o primeiro fundo do vídeo de hoje, então já vai deixando o like que ajuda demais o nosso canal a crescer, tá bom? O YouTube vai entregar mais o nosso conteúdo para mais pessoas e mais pessoas vão começar a investir bem assim como você, tá? E vamos para o nosso segundo fundo imobiliário de hoje que é o SCPF11. Esse fundo imobiliário, galera, ele está sendo negociado a R$9,15. Olha que bacana. E ele tem, galera, um imóvel lá na Bahia, é um shopping center, é um fundo mono imóvel, né? Só tem um imóvel, mas ele é multi inquilinos, né? Um shopping, ele tem centenas de inquilinos, tá? E ele está pagando um dividend yield aí atual de 4,85%, ou seja, quase 5%, um pouco mais aí de 2,5% do que paga a atual taxa Selic. Ou seja, um ponto positivo aí para esse shopping, para esse fundo aí, tá, galera? E galera, como eu falei, com apenas R$9,15 você já consegue ser dono de um pedacinho desse imóvel, né? Desse shopping center lá na Bahia, tá? E agora, Águia, vamos para o nosso terceiro fundo imobiliário, o que está pagando mais de 9% de dividend yield, mas já se inscreve no canal para você ficar sabendo de todo o conteúdo que vamos postar aqui, tá bom? E domingo tem um vídeo aí muito bacana falando de ações que estão baratas para investir agora, e ações perenes aí. Então, já se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal, tá bom? E vamos para esse fundo imobiliário, ele foi o meu primeiro fundo imobiliário, eu já vendi todos os meus fundos imobiliários, mas foi o primeiro que eu comprei, tá? Por isso eu tenho um carinho especial por ele. Ele está sendo negociado a R$10,62 e é o MXRF11, e galera, esse fundo está pagando um dividend yield de 9,23%. Isso ele pagou aí nos últimos 12 meses, ou seja, é um fundo com uma ótima liquidez, com um ótimo dividend yield, ele sempre pagou dividendos muito altos, né? Acima de 6%, 7%, desde que eu conheço e acompanho esse fundo, pelo menos nos últimos 3 anos. Então, é um fundo muito bacana para você estudar, tá? Lembrando que esse conteúdo não é indicação de maneira alguma. E esse fundo, galera, ele é um fundo de papel, ou seja, ele não tem imóveis físicos. Ele basicamente aí tem títulos de dívidas públicas de imóveis, do setor imobiliário, tá bom? E águia, se você já tem um desses fundos, eu quero que você comente aqui embaixo, tá bom? Qual que é e há quanto tempo você tem esse fundo. E se você não conhecia, comenta aqui embaixo para eu entender que você não conhecia esses fundos e que eu estou trazendo conteúdo novo aí para você, tá bom? E vamos voar!